Olá, eu sou a Chefe Fernanda e vou apresentar para vocês o espremedor PF200 Design da Filco. O novo espremedor de frutas da Filco é super prático, elegante e funcional. Para espremer laranjas e limões, a alça espremedora vai facilitar o seu trabalho com acionamento automático por pressão. Ou seja, basta pressionar a fruta que ela será espremida. Para encaixar a fruta com perfeição, existem dois tamanhos de cones, com um pino que guia a fixação. O armazenamento interno é para até 700ml de suco e a peneira faz a separação das sementes e do bagaço. O bico direcionador na ponta da jarra conta com o sistema corta-pingos, que facilita a colocação do suco direto dentro do copo. Nada como um bom suco natural que fica pronto em poucos minutos, não é? Com o espremedor da Filco, sua vida fica mais saudável e de um jeito muito mais prático. Espero que tenham gostado, obrigado pela companhia e até a próxima! Tem coisas que só a Filco faz pra você.